REJEITEI MUITOS PRETENDENTES REJEITEI MUITOS PRETENDENTES REJEITEI MUITOS PRETENDENTES CONTINUO À TUA ESPERA SÓ TU ME PERTENÇES VER-TE QUEM ME DERA I REJECTED MANY SUITURES I'M STILL WAITING FOR YOU ONLY YOU BELONG TO ME SEE YOU OH, I WISH I GIVEN REJEITEI MUITOS PRETENDENTES PEAR EDY MIX PEAR DATE PEAR ED PEAR ED PEAR ED